Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games e essa é a minha homenagem a um dos personagens mais amados da história dos videogames. De olho. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Eu tive que lutar muito pra sobreviver. E você... Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Eu juro que quando tirar você dessa, você vai cantar pra mim. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? É, ele está falando com você. Hein? Ah, claro, parece legal. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim eu sentaria na varanda pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Tá. Ali! Para! Para! Não toque em mim! Não! Vem, vai. Vem, vai. Sou eu. Vai, vai. Sou eu. Ele tentou. Joe. 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 Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Por favor. Por favor. Faça isso, meu Deus. Por favor. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. Eu não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joe. Tudo bem, Ellie. Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Não pode, sem vão. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Espera, Tess! Eu aguento disso. Eu aguento disso. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Esta é a nossa chance. Obrigado.